Salve, salve gente querida aqui do canal! Eu sou a professora Mônica e eu venho aqui para mais um vídeo para ensinar para vocês a pedidos, a saborizar a sua kombucha, a como colocar fruta, o suco de fruta na segunda etapa desse néctar, dessa bebida que faz tão bem para a nossa saúde. Acompanhe a gente! Pessoal, uma coisa bem importante é que a gente tem que sanitizar todos os equipamentos que nós vamos utilizar para fazer a nossa kombucha, tá? Então isso é bem importante. A gente sanitiza, limpa, né? Deixa bem limpinho e aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o nosso Scooby que está aqui dentro da nossa kombucha, tá? Que é a nossa colônia. Colocamos no recipiente também, bem higienizado, acrescentamos um pouco do chá de kombucha e depois nós vamos para a geladeira para o próximo processo. Bom, mas o que nos interessa é a questão da saborização. O que que a gente faz? Geralmente quando a fruta ela é um pouco mais doce, a gente coloca 20% do suco da fruta e 80% do chá, né? Do chá de kombucha. Mas nesse caso eu vou fazer com abacaxi, que é um pouco mais cítrico, a gente vai colocar 30% da fruta, tá? Então o que que eu fiz? Eu bati o abacaxi, né? Tirei o caroço, bati só a polpa, não coei, tá gente? E um pouquinho de água. Uma dica bem importante também, bem interessante, para quem está começando a fazer esse segundo processo de fermentação da sua kombucha, que é a parte de gaseificação, é importante a gente utilizar esses recipientes plásticos, né? Que são de água mineral. Limpa ele direitinho e utiliza, porque como a gente ainda não está muito acostumado com esse processo de gaseificação, o que que acontece? Pode estourar nossa garrafa. Então essa aqui, quando eu dou uma apertadinha nela, quando ela estiver estufada, ela estiver durinha, ela já vai estar gaseificada, já vai estar pronta para beber, eu já posso botar ela na geladeira, ok? Bom, com o morango, é o mesmo processo. Esse meu morango, ele não está um morango muito doce, né? Então eu vou também colocar 30% de fruta e 70% do meu chazinho da kombucha. Feito isso, também dou uma apertadinha, ó, e deixo ele de 3 a 5 dias, né? Aqui no Rio Grande do Sul está bem frio, então geralmente a gente está ficando uns 4, 5 dias para realmente ficar gaseificado. A partir do momento que está gaseificado, é só colocar na geladeira e esse vai ser o nosso resultado. Uma bebida saudável, uma bebida que faz super bem para o nosso organismo e muito gostosa. Então, faça a sua experiência, depois deixe o seu comentário aqui, se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe essa ideia. Saúde! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri